Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho! Respeita, DJ Rafael XVI! E-e-e-e, esse é o DJ KS, porra! Você está em Paraisópolis Bem-vindo ao Clube da XVI Aonde só toca as bruxas Isso, isso é o assunto Dança, dança, não é droga É a melhor coisa do mundo Dança, dança, não é droga É a melhor coisa do mundo Olha só, fica de quatro É catucada em envolvente Olha o barulho da cama Rank, 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 rank outra 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 grava pio tinha já Jirefinha 17 Tota putaria porra Tota putaria porra Por que vim pro cabaré? Por que que é sensação? Vou te chamar gostosinho Que tu vai sentir tesão Olha como ela vem Vem pra cá Oque é oque? Novinha do bucetão Bucet, bucet, bucet 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 E ae DJ Prozinho, manda pra elas danado Isso é fudu, se sai que é sururu É na casa do Luan que ela vai na pananapa Na pananapa, na pananapa, 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 na pananapa Na pananapa, na pananapa É o aoal de z011, caralho! Assim que isso é agressivo? Não, não tem segredo É táparactaparactaparacata Puxar os cabelos da pinga na puta É aqui ser agressivo não notem não tem segredo é ta para, 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 ta para o pessoal de cabelo, tá fingindo a pô, de linguada do grêlo DJY é só as melóis porra 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 só as melóis porra esse é o DJ do baile o moleque é serial finin é tapa é tapa na xereca É PTL, 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 Filha da puta, tem que respeitar o mais brabo, DJ Léo 011 Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK DJ tá tocando e vai te botar, 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 botar pra encostar Bota, 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 bota pra encostar Bota, 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 bota pra encostar Bota, 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 bota pra encostar Bota, 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 bota pra encostar Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK DJ Gráfiz XP, o Destruído Antipu Pra todas novinhas safadas, que na média tiver maldade Sentando a picana, 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 picana A vinha da 16, 16, 16, 17 Fica a fumaça do beck subindo É a novinha com a boca descendo É a fumaça do beck subindo É a novinha com a boca descendo Vai, vai no movimento Vai, vai no movimento Vai, vai no movimento Esse é o DJ Magrones Toca na potarinha Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Taca a pica, taca a pica Taca a pica nessa novinha Tesede que Lobão, Zê é ali que tá dominando tudo Que o Fê shows manda pra ela Que ela vai pagar o papão Fogôs, gó, 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 gó na Foca, DC stehen presente Fogôs, fogôs,liedos na Foca, DC Fogôs, videogôs, videogôs Na Boca,MYC ін permanecer T Western Nirav year 2017 Volta putariaco Volta putariaco Put warranty.... Stadium Em viu Enfusihim Qalou Qalou F-I-ME-كن Tum Q-ience Q-e-me DJPD E o Z-Hey em A, 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 a Cristo vino, vai vir na Lucrezia Un x3 Un x3 Uma via adorares do secador Puta do Cesarão Toma, 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 toma Mamara toma, 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 toma Toma, 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 toma Boncinha pra frente, tira o que tá na onda Agarrar no cabelo, que ele muda Toma, 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 toma Toma é tudo